Fala meu filho, fala minha filha, chegamos! Chegamos na casa da Angélica, né? Porque hoje eu vim aqui tomar conta do Budlen. Vocês conhecem o Budlen? Que lê Bud? Que lê? Que lê lindo! Hoje chegou uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vocês já leram aí no nome do vídeo, mas é uma coisa muito interessante que eu vi com um precinho assim, ó. Supimpa na Amazon, custou R$88,00. Eu tive que pagar um fretezinho, dou R$96,00. R$96,00. Mas é um liquidificador pequenininho que você já bate o seu shake, o seu whey, o seu suco detox, direto na garrafinha. Espia isso daqui, olha isso. Gente, olha que maravilha. É da Filco. Eu nunca tive nada da Filco, vai ser a primeira coisa. E a gente vai testar juntos! Aguenta aí que eu já vou abrir com vocês. Eu vou primeiro dar um carinho aqui, uma atenção pro meu amado Budlen, e eu já volto. Penta aí. Esperem. Eu já volto. Bom, pessoal, vamos olhar o que que veio dentro da caixa. Vamos fazer o nosso primeiro unboxing. Vamos ver o que que veio dentro da caixa. Vamos ver, vamos ver os vizinhos comentando, falando. Primeiro de tudo, a garrafa. Veio uma garrafinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, uma garrafinha. Duas garrafinhas, ó. Ah, legal, vem duas, ó. Você não precisa desocupar uma pra usar a outra. Ah, uma tampinha. Ah, vem duas tampinhas. Ah, legal, aqui, ó. Hoje eu tô sem câmera em cima, gente. Não tô na minha house, hein. Olha. Olha lá, olha que legal. Feeling. E aí, aqui, a tampa, ó. Pra gente fazer o seguinte, ó. Aí você faz assim, você coloca a tampinha. Ele vira um liquidificador. Olha que bacana. Gente, isso aqui é muito legal. Vou usar isso aqui pra dentro dela. O Dona Filco, olha a gente fazendo propaganda. E aí, aqui, o liquidificador. Nossa, é grande? E aqui, o liquidificador. Pode? O que é que foi que tá acontecendo aí na cozinha, hein, filho? Pronto, vou fazer um suco. Aguenta aí. Bom, gente, eu vou ensinar pra vocês. Aproveitando que a gente fez esse unboxing, e eu não gosto de fazer, assim, só um negócio, eu gosto de fazer um monte. Vou ensinar pra vocês um suquinho que eu e a produção aprendemos numa viagem que a gente fez para... Pra onde foi? Buenos Aires. A gente foi comendo um japonês. Lá na Argentina, é comum esse suco de... Essa limonada especial que eu vou fazer pra vocês. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é botar um limãozinho. Lava a casca, bebidas. Lavem a casca. Lava a casca. E põe na garrafinha. Vamos espiar. Aí, você bota um limãozinho inteiro. Água gelada. Tá, menino? E um pedacinho de gengibre. É um pedacinho não muito grândula, hein? Aí, você vai pegar, assim, um pouquinho de hortelã. Vai jogar um hortelãzinho aqui, ó. Espia, meninas. Só que aqui, gente, vai ser diferente. Porque eu vou ter que coar, né? Não vai dar pra beber direto. Aí, a gente bota a tampinha. Então, o que a gente pôs aqui, gente? Vamos recapitular. É um limão, folhas de hortelã e um pedacinho de gengibre. E a gente vai testar esse bafão aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó, dona Filco. Olha nós testando esse babado. Vamos. Um, dois, e... Meninas, não é que bate mesmo, ó. Gente, pelo precinho que foi, eu não achei que ia ser tão... Ó, coitado. Aí, tirou aqui. Gente, eu não vou tomar aqui essa casca. Me dá licença que eu vou filtrar. Peraí que a gente volta. Bom, gente, voltei. Fui rapidinho fazer uma saladinha. Espia, saladinha. Ô, Budlen, o que que tu tá chorando, meu amorzão? Olha só que delícia de saladinha. E essa limonadinha vai cair muito bem. Olha a doida. Com o cabelo todo bagunçado, ó. Vamos ver aqui o suco, ó. Vamos ver o suco. Porque a minha água não tava gelada. E botei na geladeira enquanto eu fazia as coisas. Eu cuidava do Budlen. Olha só, espia. Olha isso, gente. Vocês sabem que suco de limão ainda é detox, né? Olha. Vamos ver se tá com gostinho de Buenos Aires. Vamos ver. Ai, gente, gostinho. Eu gosto de coisa pegando. Mas se você quiser, você pode pingar um adoçantezinho. A gente fica por aqui. Hum, com esse hino de produto. Olha, gente. Hum, olha isso. Vou fazer o seguinte. Vou deixar o link aqui embaixo que eu comprei. Não tá mais na promoção. Mas observa que vai que entra de novo, né? Foi R$88,00. Com o frete deu R$96,00. E tem a potência no liquidificador. Pequenininho, portátil. E acaba com aquela história, gente. A gente lavar liquidificador de manhã. Que é um saco. Você simplesmente pega aqui, ó. Acabou com aquela história de limpar liquidificador. Você só pega, bota a tua tampinha aqui, ó. Fecha e vai embora. Vai embora ser feliz. Curtiu o vídeo de hoje? Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixe seu comentário. E a gente volta dentro. Em breve. Eu, a Luna, a Noah, o Bud, a Leia, a Manoela. Gente, essa... Ih, isso tá virando uma grande família, né? Isso daqui, né? Mas a gente volta. A gente volta. Deixa eu jantar. Um grande beijo e... Vamos! Vamos comer, vamos comer. Bora comer, bora comer, que ela era boa.